Fala galera, Rafa HC aqui e a gente vai jogar Alaskan Road Truckers Vamos controlar aí nosso caminhão no Alasca Cara, eu sou ruim de Euro Truck, vamos ver como que é esse Alaskan Vou jogar um pouquinho pra gente testar, não sou tão fã desse tipo de jogo Mas é legal, antes de começar, é claro, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito Dá um like no vídeo pra ajudar, porque seja demais Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição Segue pra não perder nenhuma live E vambora Ela roubou meu caminhão Tá É... Por que que tu aqui tá com foguinho, mano? Eu vou ser esse cara aqui, ó Caralho, não, eu vou ser ele, velho, tá muito da hora, vambora Mesmo que eu mesmo, eu preferiria ter um cacete Cuidado pelos mudanças possíveis, mas não deixe a chuva ou a chuva cozinhar suas viagens Aqui eu desejo você uma caminhão e sucesso Aqui eu desejo uma caminhão e sucesso Meu Deus Meu Deus, meu Deus, a sensibilidade Calma, não dá não A sensibilidade tá absurdamente absurda, mano Tá, calma Dez, talvez Tá, melhorou Tá, então temos perna, olha só Um jogo de caminhoneiro, mas a gente começa fora aqui Tem perna, né? Já gostei, vambora Gerente Tá, ponto logístico Equipamentos de refinaria Tá bom, mano, como que eu aceito? Tá Primeiro, trava carroceria para engatá-la corretamente Tá, eu coloquei os gráficos no máximo, velho Mas... Não sei se ficou, não Era pra ser assim mesmo, talvez Tá Travou Espera aqui Sonectar cabos Ah, olha Incrível Tá, vermelho no vermelho Acredito eu, né? Vai brincando esse realismo aqui, velho Tá Tá, como que eu saio? Ahn... Agora gira a manivela Como que tem uma manivela, mano? Tá, como que eu saio daqui? Ah, tá Ahn... Manivela Calma Calma, é do outro lado? Travou Tá Opa Como que eu giro, mano Tá Levantei o suporte É isso Liga o motor e cai na estrada Tá O que é isso? Freio de mão Desligou Ó, aquecedor vai brincando Vambora Essa porra Essa porra Calma Eu tenho que mudar a marcha? Tem que eu mudar a marcha, mano Ahn... Mudar a perspectiva Não Vamos continuar assim Tá, mudei a marcha Ahn... mudar a perspectiva Calma Calma Olha essa cor É... tô tranquilo Tá Não tem carro, vambora Ahn Caminhãozão Tá, a marcha, não acho que muda automático, né? Tá... Ó, eita pôrra, esqueci de ali à rua Sai da frente mano, ultrapassar já, olha que buzina mano, salvamos, pega eu O caminhão chutadaço velho O que eu fiz? Eu apertei espaço eu fiz alguma coisa mano, meu caminhão tá parando, por que eu apertei espaço? Eu não sei o que que espaço faz, eu puxei a freio de mão velho, o espaço é freio de mão, foi mal aí pessoal Porra, eu ia saber que espaço era freio de mão, na moral Diferencial, meu deus, por que que eu desliguei isso, eu não sei Tá porra Tentando abrir a porta, eita, calma Tá, tudo tranquilo Ah, eu tenho que virar a sua mão Caralho, vai brincando esse realismo aqui Como que eu desco Cara, eu joguei a maneira desse negócio de dar pra desxer aqui e tal, dá pra mudar a perspectiva também? Não Tá, e se eu quiser abastecer mano Bom, eu vou encerrar por aqui, espero que vocês tenham curtido Não esquece de se inscrever, dá aquele like, e a gente se rapaz com o novo de uma nova live Valeu! Valeu!